Deus bendito de paz, de poder, de misericórdia, vem nesse momento dos quatro cantos da terra, abatendo o Senhor, o migrador e o devorador, aquele Senhor que tenta devorar o que o Senhor coloca nas nossas mãos, nós lançamos agora pelo poder do sangue de Jesus, o migrador e o devorador nas profundezas do abismo, nós agora Senhor, clamamos por tudo que é nosso por direito, clamamos pelas tuas bênçãos, clamamos pela restituição, pela restauração, pela multiplicação, a tua palavra diz que o Senhor é aquele que multiplica tudo que chega nas nossas mãos, faça cumprir a tua palavra, faça cumprir a tua palavra, tua palavra diz que o Senhor enriquece, não empobrece, toda maldição lançada sobre nós, para que nós viéssemos perder o que o Senhor nos deu, o que conquistamos, nós aniquilamos agora pelo poder do sangue de Jesus, no sangue de Jesus a poder, espírito da inveja, cai por terra, cai por terra, quebramos agora, quebramos agora tua força, rebaixo, camadubia, sébia, quebramos as forças agora, de todo espírito invejoso, de todo espírito maldito, ah, nós te amaldiçoamos, volta para o abismo, invocamos o nome do Senhor, Deus, 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 entra agora em cada cômodo das nossas casas, das nossas empresas, dos nossos negócios, dos nossos ministérios, passa a vassoura de fogo, Senhor, vai cortando, corta, 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 todo espírito migrador, invejoso, amaldiçoador, corta, 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 corta a nossa vida e que o Senhor nos sustente, nos abençoe, nos honre, nos prospere e nos faça ricos em todas as áreas das nossas vidas, porque a tua palavra diz que o Senhor enriquece, as bênçãos do Senhor enriquece e não empobrecem, invocamos hoje as riquezas do céu, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor cumpra a tua palavra em nós, que nós possamos ver com os nossos olhos tua bondade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.